Nós temos as ditaduras, a ditadura do Mário, conhece o Mário? Ficou atrás do armário. Ficou atrás do armário. Então, nós temos a ditadura do Mário, não resolve a crise, e depois a ditadura do Sila, que aliás matou o Mário, ou seja, o Mário, Sila, o Mário. E o Sila, outro grande general, também tenta controlar a República Romana como um ditador e não consegue. Os generais são amados pelo povo. Por quê? Simples. Quem está gerando a riqueza de Roma são os generais. São os generais que passam 12, 15 anos da sua vida no campo de batalha, na fronteira, guerreando e conquistando para Roma. Quem não divide a riqueza são os patrícios representados pelo Senado. Então, o povo está em Roma. Imagina aquela massa de pessoas na história dele. E Roma, sem ter nada para fazer, desocupada, curtindo shows rebeldes e tudo mais. E, de repente, chega um grande general com todas as conquistas. Gente, ele vê o general chegando, é festa, é fai. É uma semana, o povo bebendo aí da rua, se pegando. É loucura, o general já vem em cima de uma légua, tipo, bebe. Fecha, gente, não. Olha o que ele não fez. Então, ele vê a riqueza chegando através do general. Acontece que essa riqueza é levada para o Senado, e lá os patrícios dividem a riqueza entre si. Conclusão, os plebeus amam os generais que trazem a riqueza para Roma e odeiam os patrícios, que não estão dividindo a riqueza com eles.